Fala pessoas, tudo bem-vindo de vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar e explicar pra vocês como Seja Membro funciona aqui no canal. Antes disso, deixa o seu like porque isso é muito importante. E outra coisa que eu quero dizer antes de eu ir falar diretamente das bonificações, dos preços e tal, é que a minha intenção aqui no YouTube, quando eu criei esse canal, foi criar uma comunidade. E hoje ela também é criar uma comunidade. E é por isso que eu sempre respondo todos os comentários, interajo bastante no Instagram, né? Criei o grupo do WhatsApp pra gente, criei o canal na Anima pra gente poder assistir mais animes também, além de ouvir as próprias músicas e tal. Que antes de eu ter um canal de hack, meu canal era de anime, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é. E eu também vivo postando algumas coisas na aba comunidade do canal. Então assim, a minha intenção era criar uma comunidade no canal. E exceto pelo grupo do WhatsApp, que vai fazer parte agora das bonificações do Seja Membro, todas as outras coisas vão continuar de forma igual, tá bom? Antes de eu ir falar diretamente dos níveis, dos valores e das recompensas, eu quero dizer que todos os inscritos do meu canal, eles vão continuar sendo importantes da mesma forma. Só que as pessoas que fizerem parte do programa de membros, eles terão prioridades em algumas áreas, tá bom? Mas eu vou continuar respondendo todos os comentários, curtindo, ouvindo a opinião de vocês, fazendo as enquetes na comunidade. Claro que terá as exclusivas para os membros. Vai continuar tendo live pra todas as pessoas aqui do YouTube, mas para os membros eles também vão ter uma live exclusiva só pra eles, né? Então assim, e outra coisa também muito legal, que não importa qual seja o nível que você tem aqui no canal. Quando fizer um ano que você se tornou membro do meu canal, você receberá uma caneca personalizada, tá? Do banner do canal, o minha, o sua, a gente pode conversar e eu vou mandar aí, não importa o valor do frete, eu vou pagar. Se por acaso eu achar que não compensa, eu faço um pix pra você. Então da mesma forma que você tá me apoiando, eu quero apoiar vocês também. E também terá sorteios para todos os membros do canal em datas especiais. Natal, ano novo, dia do amigo, que são as três atas que eu considero mais importantes, que tem relação com a nossa comunidade que a gente vai criar aqui no YouTube. Sorteio, digamos que ele não é permitido por causa das diretrizes do YouTube, mas terá sorteio sim, né? Independente do YouTube ou não, para todos os membros, independente do nível que você esteja, tá bom? Então da mesma forma que você quer me apoiar, eu quero dar um incentivo pra você também. E nesses sorteios, pode ser caneca, pode ser camiseta, pode ser pôster, pode ser qualquer coisa relacionada a animes ou alguma outra coisa que faça parte do nosso universo, tá bom? Ou um valor em dinheiro pra vocês. Vocês me apoiam e eu apoio vocês, tá? Mas eu quero que vocês saibam que a comunidade que eu tô criando aqui no YouTube vai ser independente de você tá pagando ou não, de você tá me ajudando ou não. E outra coisa também, você que quer me ajudar, que você quer me apoiar, mas você não tem cartão de crédito, não precisa se preocupar que eu vou criar uma outra forma através do Pix, né? Pra que você possa me ajudar, e em troca disso você receberá a sua bonificação. Claro que tem algumas coisas que, como as figurinhas, né? E os emojis, né? Do próprio canal não serão permitidos pra vocês, né? Por causa que tudo é feito através do sistema do YouTube, né? Mas você terá outras recompensas, outras bonificações também. E se você também só quer ajudar o canal, não quer se tornar membro, você também pode tá fazendo a sua contribuição através do Pix, porque isso é muito importante e ajuda muito mesmo. E me apoia, né? Independentemente do valor, tá? Então bora lá, primeiramente eu dividi os Seja Membro em 4 vídeos. É em 4 vídeos, meu Deus. Em 4 níveis, tá bom? E com o 5º nível, podendo ser acrescentado mais pra frente, quando o canal tiver maior, tá bom? Então bora lá. São apanhador, patrocinador, padrinho e patrão. No nível apanhador vai ser 1,99 e você vai ter figurinhas e selos personalizados, né? Aqui do YouTube. Então quando você se tornar um apanhador, você vai receber um selo. Após 2 meses, você vai receber um novo selo. Após 3 meses, você vai receber um novo selo. Quando você fizer 6 meses, você receberá um novo selo, um ano, um novo selo, dois anos, um novo selo, tá bom? E também você terá acesso a emojis personalizados. Por enquanto eu tive acesso a 4 que eu pude fazer. 2 deles foram feitos de acordo com os inscritos do canal que me acompanham. Tanto aqui, estão no Instagram, estão no WhatsApp e estão na NibuTV. Então eu falei com eles e perdi. Pode escolher o que vocês querem, eles que escolheram esses, tá? E eu posso ir mudando sim, de acordo com a cada dois novos membros. Então a gente pode conversar, se tornou membro e a gente resolve aí, tá bom? Então você paga 1,99, você terá acesso às figurinhas, selos e os emojis aqui no YouTube. E você também terá acesso ao grupo do WhatsApp, aonde eu converso, interajo, pergunto. Oh, nós vamos na Nibu hoje, o que que nós vamos assistir? Oh, e aí, sugera alguma coisa pra gente assistir na Nibu? Ai, nossa, eu tomei sem ideia pra poder reagir. O que que eu vou reagir hoje? Nossa, eu tenho esses vídeos aqui. Qual que vocês querem que eu grave primeiro? Nossa, será que vocês podem me recomendar alguma coisa? Então assim, além desses papos que acontecem no WhatsApp, a gente conversa sobre outras coisas também, né? Então, se vocês quiserem, venham ficar mais perto de mim. Antes desse grupo, ele estava liberado pra quem quisesse entrar, né? Porque eu fiz a pedido dos inscritos do canal, né? E não foi todo mundo que entrou, foram algumas pessoas, sou muito grata por todo mundo que tá lá dentro, né? Então, se vocês quiserem se juntar, vem e aqui nós estamos esperando vocês. E caso você queira fazer um pix ou no valor de qualquer outro valor e tal de recompensa, você receberá, de acordo com o valor que você dá, as recompensas que eu posso oferecer pra você. Aqui, desses níveis, tá bom? E caso tenha alguma que eu não possa fornecer pra você, como é o caso dos emojis e da figurinha, a gente arruma outro pra poder colocar no lugar. E vai ser tudo isso conversado através do meu Instagram, roubando Nanda Geek, tá? Mas se você se tornar membro ou falar que você vai se tornar membro, eu chamo você no WhatsApp e a gente resolve essas coisas e ignora esse gato que tá meando aqui, por favor. O segundo nível é patrocinador. E as recompensas, né, que você receberá de acordo com isso é prioridade em nossos comentários, tá bom? Então assim, eu sempre respondo todos os comentários e eu vou continuar fazendo isso enquanto eu puder. Eu vou estar respondendo todos os comentários, eu tiro um dia, se um dia não, pra eu poder responder os comentários do canal. Mas se você for um membro do canal e eu ver o seu comentário e eu tiver um tempinho naquela hora e tal, ou tiver menos corrido, eu vou lá e te respondo. Então as suas respostas serão respondidas primeiro, não que as outras pessoas não serão, tá bom? E vocês também terão prioridade com... Por exemplo, eu não consigo mais trazer todos os vídeos dos Vietes, de todos os vídeos que vocês pedem aqui no canal. Então se você for um membro do canal, você vai ter uma prioridade. Mas claro que eu vou continuar trazendo pedidos de outras pessoas que não são do canal. Vou, vou sim. Mas quem é membro tem prioridade, tá bom? Eu vou citar o nome de vocês, seja no vídeo, seja na tela final do vídeo, seja na descrição. O nome de vocês, o meu muito obrigado, vocês terão. Eu também vou fazer enquetes exclusivas para os membros do canal. Eu sempre faço enquetes, sempre interage e pergunto algumas coisas. Olha, eu tenho quatro vídeos hoje pra poder postar. Então, que horário vocês querem que eu poste o vídeo ou qual o vídeo que vocês querem primeiro? Então eu vou continuar postando algumas enquetes na aba comunidade em geral, pra todos os inscritos do canal, mas não tem as enquetes exclusivas para os membros do canal. Por exemplo, eu tenho quatro vídeos pra postar. Mas qual o vídeo que eu vou postar primeiro? Primeiro eu vou perguntar pros membros o que eles escolherem, ver se eu quero ver escolher. E os outros três eu posso pedir na comunidade normal do canal. E assim sucessivamente, como vamos conversar também e tal, entre outras coisas. Vamos tentar criar uma comunidade, ter um relacionamento bem da hora. Transmissões ao... Bom, vamos fazer transmissões ao vivo, exclusivas. Ou seja, eu vou fazer live pra vocês. E se eu estiver fazendo uma live, você for membro do canal, você vai ter prioridade nos seus comentários também. Tô lá reagindo, você falou... Oi, Nanda, boa noite, tudo bem? Você é membro? Boa noite. Agora. Bom, então assim, é prioridade. Não que eu não vá fazer isso pra outras pessoas, mas vocês têm. Prioridade é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês serão especiais, serão tratados de forma as únicas especiais. E diferente, mas todos os outros inscritos do meu canal são especial pra mim, porque eu gosto de todo mundo, né? É porque eu só cheguei onde eu cheguei, graças a todos os inscritos do meu canal. Não foram só alguns, tá bom? Então, essas são as prioridades do nível patrocinador. E claro que a gente pode adicionar uma ou outra ao decorrer do tempo. Mas o que eu poderia oferecer nesse momento, e que eu conseguiria, era isso, tá bom? Bom, e antes de eu ir falar diretamente dos níveis, dos valores e das recompensas, eu quero dizer que todos os inscritos do meu canal, eles vão continuar sendo importantes da mesma forma. Só que as pessoas que fizerem parte do programa de membros, eles terão prioridades em algumas áreas, tá bom? Mas eu vou continuar respondendo todos os comentários, curtindo, ouvindo a opinião de vocês, fazendo as enquetes na comunidade. Claro que terá as exclusivas para os membros. Vai continuar tendo live pra todas as pessoas aqui do YouTube. Mas, para os membros, eles também vão ter uma live exclusiva só pra eles, né? E então, assim... E outra coisa também, muito legal, que não importa qual seja o nível que você tenha aqui no canal. Quando fizer um ano que você se tornou membro do meu canal, você receberá uma caneca personalizada, tá? Do banner do canal, o minha, o sua, a gente pode conversar e eu vou mandar aí, não importa o valor do frete. Eu vou pagar. Se, por um acaso, eu achar que não compensa, eu faço um pix pra você. Então, da mesma forma que você tá me apoiando, eu quero apoiar vocês também. E também terá sorteios para todos os membros do canal em datas especiais. Natal, Ano Novo, Dia do Amigo, que são as três datas que eu considero mais importantes, que tem relação com a nossa comunidade que a gente vai criar aqui no YouTube. Sorteio, digamos que ele não é permitido por causa das diretrizes do YouTube. Mas terá sorteios sim, né? Independente do YouTube ou não. Para todos os membros, independente do nível que você esteja, tá bom? Então, da mesma forma que você quer me apoiar, eu quero dar um incentivo pra você também. E nesses sorteios, pode ser caneca, pode ser camiseta, pode ser posters, pode ser qualquer coisa relacionada a animes ou alguma outra coisa que faça parte do nosso universo, tá bom? Ou um valor em dinheiro pra vocês. Vocês me apoiam e eu apoio vocês, tá? O próximo nível é padrinho, que é no valor de 15 reais. Então, vocês terão acesso a todos os benefícios anteriores, da mesma forma que o patrocinador tem acesso aos benefícios do nível apoiador, que é 1,99, tá bom? Então, assim, padrinho é 15 reais e o primeiro benefício que você vai ter é acesso aos vídeos antecipados. Então, assim, às vezes eu gravo vários vídeos em um dia só. E aí eu vou postando de acordo com o que cronograma do canal, de acordo com o que dá. Mas se você for padrinho do canal, você terá acesso a esses vídeos ou alguns vídeos antecipadamente. Vocês também poderão escolher um vídeo, um react, pra ser feito no YouTube ou um filme pra gente poder assistir na Animo TV. Não sei se vai funcionar a cada 15 dias ou vai ser por mês. Vai depender da quantidade de membros que a gente vai ter, né? Então, se tiver poucos membros, você pode escolher um react pra ser feito por semana e um filme pra gente assistir na Animo por semana ou a cada 15 dias. Porque vocês também vão poder participar das lives se vocês quiserem. Por exemplo, eu tô fazendo uma live aqui no YouTube. E você fala, ah, Ananda, eu quero participar dessa live que eu também quero reagir, quero dar minha opinião sobre isso. Beleza, então, vamos abrir uma conversa ali no Discord e a gente vai participar. Ou a gente conversa e organiza uma live e abre por vídeo mesmo no OBS. Caso vocês queiram, caso vocês queiram apenas dar a opinião de vocês, vocês poderão participar da live, né? Então, tipo, super interação aí, né? Vocês também terão direito a uma chamada via Discord uma vez por mês. Seja todo mundo junto ou seja só eu e você. Por exemplo, ah, Ananda, hoje eu quero assistir um filme, mas esse filme é um pouco pesado, eu acho que não dá pra gente assistir na Animo. Vamos marcar um dia e vamos assistir. Beleza. Ah, Ananda, tô querendo conversar um pouco. Será que tem como você conversar comigo hoje? Não, tudo bem, vamos conversar. A gente vai organizar, a gente vai marcar e a gente vai conversar. Interação com unidade, entendeu? E além do sorteio que eu disse que todas as pessoas vão concorrer em datas especiais, vocês também, do nível padrinho, poderão concorrer a esses mesmos sorteios em datas especiais, entendeu? Então, no caso, vocês estarão concorrendo a dois sorteios, tá bom? Então, essas são as bonificações e os benefícios que eu tenho para o nível padrinho. Claro que a gente pode modificar algumas e aumentar outras ao tempo, tá bom? Então, assim, é de... é... enfim, é isso, tá? E o último nível é o nível patrão, que é 30 reais. Esse é patrão mesmo, né? Apoiador me apoiou com 2 reais, patrocinador me patrocinou com 5 reais. Padrinho, nossa, que coisa linda, me padrinhou com 15 reais, né? E 30 reais é o patrão, é quase o que manda na parada. Então, você vai receber um presente de aniversário e Natal, tá? Seja da Shopping, não tô falando de loja, tá? Pode ser da Shopping, pode ser de qualquer lugar. Mas você vai receber um presente meu no seu aniversário e no Natal. A partir do momento que você se torna membro, você já estará valendo. Por exemplo, você se tornou membro hoje. Mês que vem o seu aniversário, beleza. Será prioridade nas respostas, né? Então, e vocês terão prioridade nas respostas, tanto nos comentários dos vídeos, como nas lives do YouTube, lives na NimoTV também. E também vocês terão prioridade na sugestão de vídeos, além que vocês já vão poder escolher um yeti por mês ou por semana, a cada 15 dias, não sei, pra vocês poderem fazer, entendeu? Então, interação, patrão, né? É isso, basicamente. Vocês também terão acesso a gifs ou figurinhas personalizadas pra vocês. Então, você se tornou membro, beleza, tudo bem. Tá, escolhe a figurinha, tá? Escolhe o gif que você quer, que de acordo com o que for liberando pra mim, eu vou fazendo de acordo com o que você quer, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica e o significado de cada um dos nomes aí dos membros do YouTube. Eu espero muito que quem possa, possa me apoiar, que quem puder me apoie de verdade. E como eu falei, vocês vão estar me ajudando, porque eu vou estar ajudando vocês. E o que eu quero é uma comunidade, por isso, das recompensas. E aí, assim que o canal for crescendo, a gente pode mudar as... Ai, as recompensas, vocês podem dar a opinião de vocês. Ai, Amanda, eu não gostei dessa. Ah, não, eu acho que eu quero essa e tal. A gente pode mudar, modificar e ficar de uma forma que agrade todo mundo que for participar de acordo com o nível que vocês irão pagar, tá bom? Me apoiem, eu dou apoio em vocês de volta. Estejam comigo e eu estarei com vocês, tá bom? Ai, que lindo. Nossa, fiquei parecendo um anime show aí agora, né? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É só pra vocês entenderem, né, perfeitamente, ou pelo menos, mais ou menos, como é que funciona. Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e eu aguardo vocês. Tchau, tchau.